Aqui no Corinthians, o segundo treino consecutivo em que Hildo ganha a vaga de Jadson, suspenso com o terceiro cartão amarelo para o jogo de sábado, nove da noite em Itaquera, Corinthians e Atlético Mineiro. Tem tudo para ser o grande jogo da rodada, a melhor defesa corintiana, oito gols sofridos apenas até aqui, contra o melhor ataque, mais abertos, com melhor recomposição defensiva também, Hildo por um lado, Malcom por outro, e Wagner Love como centroavante. Love que no treino de ontem não trabalhou, ficou apenas na academia, mas hoje fez a atividade normalmente e está confirmado para a partida. Nas demais posições, a mesma equipe com Walter segue no gol, já que Cássio continua machucado, vetado com um problema na coxa esquerda. Na lateral esquerda, o Wendel foi o nosso entrevistado, é o novo titular, o novo camisa 6, fez um bonito gol contra o Flamengo e também falou desta importante partida contra o Galo. Atlético Mineiro líder, a gente está a três pontos deles na classificação, a gente não pode deixar o Atlético distanciar e eles não querem deixar a gente encostar, então vai ser um jogo muito bom, o Atlético vem jogando muito bem, acho que a gente também, de uns cinco, seis jogos para cá, a gente também vem demonstrando um ótimo futebol. Bem, no final do treinamento, uma ONG esteve presente, ela é auxiliada por Edu Dracena e seus familiares com mantimentos, com ajudos mais necessitados da cidade natal do zagueiro corintiano, estiveram por aqui e entregaram uma placa ao jogador que ficou bastante emocionado. Normalmente, Edu Dracena, que já faz esse trabalho há muito tempo, não costuma divulgá-lo, mas recebeu essa surpresa no final da atividade aqui no CT. Corinthians e Atlético Mineiro, sábado, nove da noite, é o Timão tentando, em caso de vitória, ser líder do campeonato.